A mamãe vai fazer coceguinho em você Eu amo brincar de cocegas Você me faz muito feliz Sorrir todo dia, brincar e ter de bis Não importa onde estamos, ficar bem feliz Ai, 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 mamãe Para, para, para Faz mais coceguinhas, linda Faz mais coceguinhas, faz mais Fazendo coceguinhas ela ri e fica uma fofura Que cocegas, mamãe Coutiplas, sempre um rostinho feliz Tchau